Fala aí pessoal! Nesse vídeo vou estar falando com vocês como chegar em Ilha Bela com o custo-benefício melhor para você. Vamos estar mostrando para você o passo a passo e sem complicação, maneira fácil e mais barata de você passear no litoral norte de São Paulo. E esse vídeo vai te ensinar tudo como fazer. Muito simples, fácil, fácil e de maneira rápida qualquer pessoa poderá realizar este sonho de conhecer as lindas praias de Ilha Bela. Vamos lá? Vamos chegar a Ilha Bela de ônibus partindo do aeroporto de Guarulhos. Uma solução para quem deseja ir até a ilha provenientes de cidades distantes. Há outras formas para chegar até a ilha, de carro, translado ou agência de turismo. Em todas as situações é necessário ir até São Sebastião, de onde partem as balsas em direção à ilha. Descendo aqui da escada rolante, você já vem sentido à esquerda, onde que pega as bagagens. Na saída ali, você já vira à direita, onde tem o setor onde compra as passagens. Porra? Esse é o setor onde tem o setor onde fazみ esses alhe Foundation que me é que eu fiz throat! Você vê aqui, olha, os guichês. Você compra a passagem aqui na Leparta Marrom, litorânea, que são os guichês automáticos ali que você compra a passagem, aí você já faz ali com cartão de crédito na hora. O tendente nosso aqui foi muito cordial, que atendeu a gente, chama Adriano. E aí depois você atravessa aqui a rampa, faz sentido reto e caminhando. Caminhando ali por terminal de ônibus, então é muito tranquilo. Aqui a gente fica um pouco apreensivo, para quem não sabe, mas é tranquilo. Aqui é o terminal de ônibus, onde tem vários ônibus, aí você pega o sinal verde, né, de pedestre atravessar, os ônibus ficam localizados ali à direita. E aí 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 Aqui ó, nesse rumo aqui, no rumo da vaga 11 ou vaga 9, né, então você vai ver aqui ó. Chegando aqui 11 horas, o ônibus encosta 11h30, ele vem da estação Tietê. Lembrando que você pode comprar passagem também pelo aplicativo e pelo site. E tem que imprimir aqui no ponto de partida aqui no estação Guarulhos. De todo jeito, você tem que passar pela estação para imprimir os cupons de viagem, que são as passagens. Então, a gente estamos aguardando aqui o ônibus chegar, ele já está se aproximando e nós vamos partir agora mesmo. Lembrando que a compra pelo site, você tem um acréscimo de taxa, que eu acho que é aproximadamente 5 reais. E comprando pelo aplicativo ou comprando no balcão, o preço sai mais barato. Então o ônibus é esse aí, nós vamos pegar para ir para São Sebastião. Apresenta a passagem e já sobe. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Esse local aqui, o ônibus faz uma parada para você esticar a perna, tirar a água do joelho, comer alguma coisa nesse ponto aí, ó. Tá vendo aí, né? Então, vamos seguir em frente, que aqui a parada é só 10 minutos. A parada acontece em Bertioga, antes da Riveira São Lourenço. O ônibus passa pela Anchieta, a rodovia Maricovas, pela 101 até a cidade de Bertioga, sendo duas horas de viagem até Bertioga. Mais 20 minutos de viagem, você chega até a Riveira de São Lourenço. O percurso ainda contempla Itacuaré, Praia de Guaratuba, Praia da Borosséia, Praia do Una, Juqueí, Praia Preta, Praia Barra do Saí, Praia da Baleia, Praia do Campo, Praia de Moçuganga, Praia de Maresias, Praia de Ibaúba, Praia de Santiago, Praia do Toque Toque Pequeno, Praia do Toque Toque Grande, Praia do Guaéca. Baraqueçaba, Pitangueto, e até São Sebastião com 4 horas e 30 minutos de viagem. E até o ponto da balsa com 4 horas e 35 minutos. E vale uma dica, pra você que não tem muito costume de viajar de ônibus, tome um bralhinho antes, para evitar enjôos. Descendo do ônibus ali, você já vai para de frente aqui no setor das balsas. Você já vai direto para as balsas, ali na frente. A balsa aqui, ela sai de meia e meia hora, pedestre não paga. A cobrança é feita só para veículos. Então a cobrança aqui é feita para carro, mota, moto também. Então aqui, nós estamos aqui em São Sebastião. Já indo para a balsa, tá bom? Nós vamos nessa que é legal, Bessa. Nós estamos chegando aqui na travessia da balsa aqui, ó. Entrada de pedestre. Ó. Então você já está entrando aqui no local de entrada de pedestre. Para as pessoas que estão de carro, já estão entrando na balsa. Assim que entram os carros, aí depois a gente já pode entrar já. Aí entram os pedestres depois. Bom, o perdido dele vai um pouquinho. Ele liberou a passagem. Pessoal, a todos estão adrescendo. E a gente pode adresar como esmerda. é pessoal. Se inscreva no canal. 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 Estamos a guardar. Parabas a parte. Chegamos aqui na... Estamos descendo aqui agora. Olha aqui a Aquiles Madrid recebendo a gente aqui hoje. Obrigado. Estamos aqui. Agora os pedestres são os primeiros a desembarcar aqui. Então a gente já está na ilha. Olha que lindo que a Aquiles está recebendo a gente aqui. Uma aliança de Deus para as nossas vidas. Amém. 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 Amém.